O Inter está num bom caminho, as contratações, você já pode dizer que deram certo? É que o futebol nos ensina, o time de janeiro não é o mesmo time de julho que não é o mesmo de dezembro, isso se sabe. O Internacional está fazendo um grupo, se vindo o Borrê, o Fernando, quer dizer, o Internacional começa a ter opções. Vai olhar para o banco, bom, tem jogadores. Eu acho que ainda precisa alguma coisa, acho que sim, precisa um goleiro reserva, precisa um lateral esquerdo, uma alternativa, mas não tenho dúvida alguma que é um grupo extremamente diferente daquele lá de fevereiro de 2023, e melhor do que o de dezembro de 2023. Então, as contratações, elas deram qualidade, jogadores importantes, aí eu cito Alan Patrick, eu cito o Maurício, são jogadores que, no meu entendimento, são jogadores diferenciais, jogadores que dão uma qualidade aí somada, com a capacidade do Arangues, com a capacidade do Valença, com a capacidade do Wandersky, mesmo fazendo uma má partida ontem, fez, está fazendo um bom ano, bom, isso começa a te dar opções, começa a te dar qualidade. E aí, chegando agora, eu acho que o Internacional tem time, mesmo sem Borré, mesmo sem Fernando, que não podem jogar o campeonato do Gaúcho, o Internacional tem time para ser campeão, pode até não ser, para ser campeão do Gaúcho. Mas, depois, a partir disso, o Internacional tem time e condições de pensar algo bem maior. E aí, chegando agora.